Sabe pra onde estou indo? Encontrando o Aldo Kombi Clube de Indaiatuba, lá em Socorro! Então, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, é muito prazer, meu nome é Fabu, essa daqui é a Filomena E hoje a gente está indo lá pra Socorro, no encontro anual do Kombi Clube de Indaiatuba Que, né? Por conta da pandemia já fazia um tempo que não tinha E eu estou aqui na estrada, desde as seis e pouquinho da manhã que eu estou na estrada Agora já são sete e meia, por aí E já passei da metade do caminho já, até que está indo bem Filomena está rendendo bem no GNV, cilindrão cheio e está linda Só na subida assim que não é tão linda não, né? Mas na verdade é o seguinte, o cilindro já está indo pro final aí, já passou da metade da viagem Então eu vou parar ali na frente, Mojimirim, acho que é isso Pra dar uma abastecida, e aí eu termino mais uma perna, a gente já está lá Então, bora lá até Mojimirim, é isso aí Então, bora lá até Mojimirim, é isso aí Então, bora lá até Mojimirim, é isso aí Pronto, achei um posto de GNV em Mojimirim, na verdade achei não, é o GPS que achou Bora encher de gás a combosa? E vocês sabem, né, vocês estão ligados que pra encher de gás tem que sair da Kombi Não pode ficar dentro, essa é a lei Então bora E olha só, pela primeira vez em anos me pediram o selinho do Inmetro pra abastecer É, velho Quando você faz a vistoria do GNV, você ganha um papelzinho, um selinho que eles chamam E, teoricamente, o posto deveria pedir isso pra abastecer, eles que estão corretos, né Nunca me pediram Fala que nunca, me pediram uma vez, eu acho que no Rio Grande do Sul Foi a única vez, cara Aproveitar e tomar o café da manhã É pizza de ontem, ó Tá aqui embaixo Aí sim, uma estradinha de terra bonita pra dar uma alegria no caminho, né Tá louco Quanto asfalto, que tristeza Bom, estamos chegando Aqui fala no GPS, 900 metros para o camping Então, Vale das Águas, é um lugar bem bonito, meu Bem famoso, olha que lindo Bom, foram duzentos e poucos quilômetros até chegar aqui Espero que eu esteja no Vale das Águas correto Não sei se tem mais de um, né Eu sou ótimo nisso, velho Consigo errar umas coisas absurdas Mas segundo o GPS, é aqui mesmo Bora até lá a porta e ver como é que é É, bicho, não é à toa que a galera fala que é um dos campos mais bonitos do estado de São Paulo Vou dar uma olhada na entrada do negócio E ó, é que não dá pra ver com a câmera Porque a grande angular abre muito Mas tá coelhado de motorhome lá de Kombi de todo mundo Cara, tá bonito Que lugar bonito, bicho Ó, impressionante Agora eu vou parar ali na recepção e fazer meu check-in Olha lá Eita, aquele evento Opa, vamos ver, tem que ver se o freio tá funcionando Primeiramente, bom dia Bom dia, tá bem, velho? Tá bem? Vou achar um cantinho Paulinha, Paulinha, tem uma cheia de bolinha Dá uma colada ali Ah, demorou, deve ser a do Mário O brinquedista Desfigurem Valeu Bom, Filomena já tá estacionada Na verdade, Filomena já tá estacionada fazem dois dias Porque ontem eu não filmei nada Não gravei nada Deixei pra gravar tudo hoje Hoje é domingo já O encontro vai até amanhã, no final do dia E como de costume, a gente vai dar um rolê aí pra vocês conhecerem Vamos lá Filomena tá aqui Brinquedista tá aqui Tem mais um montão de gente Refrando a estrada Cara bonito que nem eu Tem mais uma galera estacionada aqui Tem mais um montão de gente Tudo quanto é van, carro, caminhão, ônibus Pessoal aqui fazendo churrasco E ó, eu vou andando e vou conversando pra gente trocar uma ideia Primeiro que o camping é maravilhoso, né? É um lugar lindo, lindo, lindo Piscina, lago, um monte de churrasqueira pra quem come carne, meu Tem um montão de coisa e a gente vai dar uma volta pra vocês verem Então, bora lá Já comi Já comi o que? Comi shimeji Bom pessoal, acho que daqui de cima dá pra ter uma ideia na quantidade de carro que tem Dá uma olhadinha Eu não sei exatamente quantos veículos vieram nessa edição Depois eu vou perguntar pra Paula, que é uma das organizadoras aqui, né? Mas tem muita gente, cara Vai embora, tem um lago lá Virando ali tem mais um monte, chega em mais um lago lá Que eu também vou mostrar daqui a pouquinho E aqui em cima é onde eu estava agora, né? Que eu acabei de vir caminhando E lá em cima tem mais um platô que estão as barracas Então tem muita coisa ainda lá pra cima pra gente dar uma volta Bom, vamos embora Descendo aqui as escadarias A gente vai chegar num restaurante Vocês não sabem o que tem num restaurante Todo dia à tarde eles tocam um sino E tem bolinho de chuva, cara Vê se eu aguento Bolinho de chuva no meio do rolê Ah, mas é pra matar o cidadão, né? Então bora Vamos lá dar uma volta pra vocês verem Aqui é um dos lugares que fica lotado o dia inteiro, né? Dá uma olhada no tamanho da piscina, que maneiro Bom, e além da piscina, velho Tem um lago cabuloso Dá pra usar o caiaque Dá pra usar o barquinho que tem ali E dá pra pescar Tem uma galerinha pescando Olha que da hora É, galera, e é o que eu falo Quando você vem e precisa encontrar Isso é muito bacana Porque você encontra muita gente E também vê equipamentos muito legais Dá uma olhada no ônibus Tamanho do ônibus, que lindo, né? Bacana pra você ter uma noção Do que que tem Quais são os equipamentos Olha que lugar bacana Que ele ficou estacionado também, ó Na beiradinha do lago Tem coisa melhor, meu? Você parar sua casa Acordar todo dia de manhã E ter uma vista dessa? Pô, não tem Pessoal, de barraca Muita gente de van Veio muita gente de van mesmo Acho que foi o encontro que eu vim Que o mais vi van até hoje foi esse Galera de camper Isso aqui é muito na hora Caminhonete Você consegue colocar Isso daqui Todo esse sistema em cima E você consegue tirar também Tá vendo que ele tem uns pezinhos ali? Então você apoia ele no chão Ergue um pouquinho E você consegue dar linha com a caminhonete Você fica com a caminhonete livre Esse é uma possibilidade muito bacana De você ter sua casinha E ainda ficar com o carro tranquilo Doblou Sempre legal Doblou é muito da hora Olha lá o pessoal E bom, pra variar Muita Kombi Kombi é o que mais tem Kombi tem, sei lá Dezenas e dezenas de Kombi A galera do trailer Olha que da hora Os mini trailer Isso também é bem legal É um trailer menorzinho Pouco arrasto Mais leve Dá pra levar com o carro menor Muito maneiro Mini trailer é sucesso Cozinha ficar pra fora É outro rolê Mais Kombi Micro-ônibus Olha a galera dos Volare O Volare hoje em dia Sobrou um Volare na reta Vira micro-ônibus É muito bom, cara Um baita carro legal E também tem aqueles Que são gigantescos Lembra que eu mostrei agora A pouco aqui o ônibus? Dá uma olhada nesse daqui Com slide-out E esse aqui é um carro Da Vitória Motorhomes O mesmo que faz lá A Kombi Net Inclusive eu já fiz uma Aqui, eu filmei uma Kombi Da Vitória Motorhomes Tá aqui em cima Dá uma olhada Uma Kombi linda, linda, linda Mas olha o tamanho do carro Baseado numa Iveco Coisa linda, linda E tem também umas coisas Tipo isso daqui, cara Isso que é o clássico dos clássicos Né, meu? Uma Kombi Safari Nicola Gente, pra quem não manja Essa daqui é o clássico Dos clássicos da Kombi O sonho é O sonho de todo mundo Né, quando olha Acabamos de fazer Um stories dela aí Ah, não Isso aqui é Depois eu vou fazer um filme Um vídeo só dela Aqui gravando Daqui a pouquinho Eu vou voltar Vou fazer Vai fazer um tour? Vou fazer um tour Vai ficar top Gente, só produziram Quatrocentas e pouquinho Desses carros aqui Vinha assim de fábrica Você comprava o trem E boa, tava assim Você comprava ele assim Dos quatrocentos Só sobraram uns duzentos É, rapaz O negócio aí é carmanguia Cada vez tem menos Ah, lógico Só que é o clássico Eu falei Não é qualquer hora Que você toma uma cervejinha Pô, num todo De uma boneca linda Né E assim Em bom estado Ainda das duzentas Deve ter cinquenta É E essa tá inteirinha Original do senhor Nicola Daqui a pouco Eu vou voltar aqui Pra gravar com ele É isso aí Bora, gente Terminando a voltinha No nosso rolê Trailer gigantesco Dá uma olhada nisso, cara Sei lá Deve ser cinco metros Pra puxar isso aqui Tem que ter uma caminhonete Da hora Não dá pra puxar De qualquer coisa, não Galera com o motorhome Em cima de caminhonetona Meu Muita coisa legal E tem também o pessoal Que faz o quê? Que põe a barraca de teto Olha lá Em cima da caminhonete Vai de barraca de teto, cara Gente, e o da hora Que você encontra Umas soluções Que são brilhantes Tipo Vanessa A Vanessa tem uma questão Com a Kombi É você que dirige a Kombi A Kombi é sua Sim, eu tenho um metro cinquenta e quatro E aí como é que faz Tu aperta o pedal? Adaptado Adaptei com a baixinha Que o lance é o seguinte, gente O pedal da Kombi Já é um trem Que fica meio longe mesmo Por natureza E aí quando a gente troca o banco Não tem como O banco sobe um pouquinho, né? Sim, esse banco é alto É, o banco do Honda Civic, né? Isso E olha que legal Que a Vanessa fez, cara Galera, a Vanessa Fez uma adaptação Aqui nos pedais, cara Pra eles subirem Pra eles elevarem Olha lá Que maneiro Você conseguiu filmar embaixo? Aqui tem uma Foi feita uma Uma plataforma De metal Um quadradinho Esse quadradinho Foi fixado Com Barra de rosca Então tem uma porca Aqui em cima E tem outra porca Aqui embaixo E aí você controla A altura dela Aqui ela tá com mais ou menos Dez centímetros E aí os pedais Foram feitos Foram Foi soldado uma chapinha aqui E essa chapinha Parafusada na outra Original Que tava aqui embaixo E no freio também Só que no freio Tive que fazer um pouquinho menor Ou seria Aqui tá com dez E aqui tá com cinco Sim Tá? E o acelerador Foi feito essa chapa Que eu aconselho fazer Uma mais leve É, uma chapona essa, né? É, ela é pesada Então ela tava acelerando Sozinha Automático Aí meu irmão Colocou essa molinha Aqui atrás Sim, pra ela retornar melhor Tem uma mola Não dá pra ver desse lado Gente, mas tem uma molinha Tem uma molinha aqui E aqui é uma rolimã Olha lá Tem um rolamento lá Que tá soldado Nessa chapinha Ó É Ah Cara, quem já viu Aqueles É, como é que chama Aquele Tem um tipo de acelerador Que a galera gosta De colocar em fusca Que ele também é bem parecido Com essa história de simulimã Mas meu, você super resolve, né? Resolve, pra mim Ficou super confortável Então, olha lá Então Ó que maneiro, velho Agora chega Né? O pé chega Muito mais fácil Olha lá, já era Tá vendo por que tem que vir Em encontro? Porque você consegue ver Umas coisas dessas Umas soluções geniais Para as coisas Que a galera tem problema Sim Vai, obrigado Eu espero que ajudem Muitas mulheres Que como eu Não conseguem dirigir a Kombi Tá vendo? Porque é mais alto Porque é desajeitado Vai resolver, valeu Obrigada É, galerinha Final do segundo dia O que que a gente Tá fazendo E o refrão na estrada Mais uma galera Ali atrás A gente tá subindo Morro Subindo a montanha Uma montanha Muito bonita aqui O que que você acha Que a gente vai fazer? No pôr do sol Lá no alto, cara É longe pra caramba Marcão tá aqui Conduzindo a turma Como se soubesse O que tá acontecendo É, eu acho Que foi ali Todo mundo É, tem que chegar lá em cima Isso a gente tem certeza Se não chegar no fio Chega na lua Puta, eu acho Que é uma baita furada Na real, galera Mas é o seguinte Vamos subir esse trem Lá tem uma pista de pouso Tem avião subindo e descendo O dia inteirinho lá Muito legal E olha que legal O camping tá lá embaixo Super bonito Com essa câmera aqui A grande angular É difícil de enxergar, né? Olha lá O único animado aqui é o Marcão, ó Olha lá Ih, ainda vai inventar coisa Vamos ver Fala, Marcão Ou a gente vê o pôr do sol Corta o caminho por aqui Ou a gente perde Vai pelo caminho mesmo Não, tem uma hora ainda Pôr do sol, bicho Tem 45 minutos Bom, galera Metade do caminho Caminhado aqui Óbvio, né? Ainda bem que foi metade Do caminho voando, né? Só o Marcão tá animado Nesse negócio aqui Todo mundo cansado Já era A gente chega lá em cima Aguenta a mão aí Que daqui a pouco a gente chega Isso aí, galera Quase final da trilha Tem mais um topinho pra subir ali Mas é coisa pequena Olha lá E olha o camping lá embaixo O tamanho E o legal, cara É que lá do outro lado É Minas Lá do outro lado É só fronteira Então é internacional Lá do outro lado É Minas, cara Lá do outro lado É oito reais a gasolina Aqui aproveita Que ainda não tá tudo isso Então agora que bonito Dá pra ver como lá Olha o tamanho que fica Que bonito, né? E o sol tá lá, ó Daqui a pouco Vai-se embora Então vamos terminar De subir o topinho Pra ver o pôr do sol Bom, galerinha Final da trilha Subimos até aqui O topo desse negócio todo É muito bonito Tá cheio de bombinha lá embaixo Pequenininha, pequenininha Pequenininha E hoje eu vou terminar o dia aqui E amanhã a gente continua mais Falando do encontro E olha só quanta gente bonita Que se vê Então bora ver o pôr do sol E amanhã a gente continua no encontro Bora Bom dia, galerinha Hoje é o terceiro dia aqui do encontro Acabei de acordar Tô esquentando uma água ali, ó Pra passar o café que tava fora E olha que legal Que chegou do meu lado, cara Um Mário Brinquedista Que tava estacionado Que foi embora Já tô rouco Vocês perceberam, né? Chegou um pessoal, ó De um motorhome feito No Honda Fit Olha que legal Que tão bonitinho É super bonitinho, meu Eu vou fazer um vídeo com ele Se eles quiserem Se eles deixarem Depois eu vou gravar um vídeo Mas isso aqui, ó É daquelas coisas Que são impagáveis, cara São dois senhores Com o Honda Fit Inteirinho transformado É muito bonito, né? Bom, depois eu vou lá mostrar Agora é hora de ter uma vista Privilegiada no rolê Olha quem tá aqui atrás, ó Todo pessoal A gente tá em cima, meu É da van Do pessoal da Patagônia Que tá com o Frank E com a Rê Que tão ali embaixo, ó Mostrando a van ali A gente resolveu sentar aqui Tem mais um montão de gente lá E olha que bonito Dá pra ver o campo inteiro Daqui de cima Fica em pé, pô É, vou ficar em pé Rapaz, se eu cair daqui de cima É meia hora De chegar lá embaixo É, tô louco, bicho Dá até tempo de abrir paraquedas Ó, eu fiz um tour nessa van, hein? Se você não viu Tá aqui, ó Olha isso A suspensão é boa, hein? O feixe de mola tá legal Pessoal, tô aqui agora Com a Paulinha com o Frank Do CombiCube de Indaiatuba Culpa deles isso aqui do desistível E tem alguém que é culpado Dessas coisas que são eles Que trabalham pra caramba Pra isso aqui acontecer Gente, primeiro parabéns Vocês são fodas Quantas pessoas tem aqui? Por volta de 500 pessoas Cara, vocês imaginam O que é organizar um negócio Com 500 pessoas Pra ter o mínimo de reclamação Pra que todo mundo consiga se divertir É, é difícil pra caramba, né Frank? Ah, é tenso, é tenso Quanto tempo vocês ficam Pra organizar um trem desse? Ah, o moniqueiro Amanhã já começa o do próximo Aqui, ó Gente, é isso Eu queria agradecer demais a vocês Muito obrigado mesmo Obrigado por ser pela presença Nós é que ficamos honrados Ter você aqui Não porque você é um youtuber Porque você é famosinho, não É porque você é o cara É a sua pessoa Exatamente É a pessoa, gente Ficou muito honrado de você Estar aqui com a gente Ah, gente Muito obrigado mesmo Valeu Valeu Bom, e até o próximo, né? Deus quiser, né? Ah, isso aí Galerinha, se você nunca veio Venha Vem conhecer Vocês vão curtir Vai visitar o Encontro de Kombi Vai visitar Isso Pergunta Une a galera A ideia é essa Vamos viver a vida, gente Fazer amigos Fazer amigos A gente passou dois anos muito mal, né? Muito mal Tem muita gente boa no nosso país O que aconteceu nesse encontro aqui Uma coisa que foi peculiar a esse encontro especialmente É que a gente recebeu o relato de muitas pessoas Que sofreram por vários motivos durante esses últimos dois anos E estavam muito emocionadas Teve muita emoção, assim, das pessoas estarem aí encontrando os amigos E estar tendo um momento de paz Depois de sofrimento, perdas de emprego Perdas financeiras, materiais, pessoas Então, foi muito peculiar a esse encontro especialmente Que foi a emoção Isso mesmo E a gratidão, né? Eu me emociono Gente, muito obrigado Obrigado a você Fui Bom, depois de uma fala linda dessa dos dois O que eu posso fazer? Tenho que agradecer a cada um de vocês que estão aqui Cada um de vocês que vem pra esses encontros Todo esse povo lindo que tá aqui atrás Ó E é isso que Paula e Frank falaram ali Venham pros encontros, aproveitem Vejam as pessoas Porque se teve uma coisa que a pandemia mostrou pra gente É que isso aqui a gente não tá mais aqui, não é verdade, galera? Piscou o olho e já era Não dá pra esperar até aposentar, não Não dá pra esperar a idade Não dá pra esperar a combina ficar pronta Do jeito que tiver tem que vir Isso mesmo, meu Venha a pé Venha a pé Como diria na minha terra Vem de Jumênia que eu tô Mas é Ó Vem de barraca Vem de chalé Vem com seu carro Gente, é isso Um grande abraço Beijo Fui Vem de chalé 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 Obrigado.